Olá, meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos, estou aqui para apresentar o nosso terceiro guia de estudos da Caixa Econômica Federal. Esse guia de estudos nós iremos apresentar as metas de estudos número 14 a 21. Meus amigos, minhas amigas, esse é o nosso encontro semanal do Personal Coach. A gente utiliza também para dar alguns recados importantíssimos sobre o curso de vocês. Olha só, lembram no vídeo de apresentação na qual o professor disse que iria gravar 36 novas aulas de conhecimentos bancários? Então, dito e feito, já estamos executando. Já tem duas aulas novas para vocês, que foram totalmente atualizadas, revisadas e regravadas, que são a primeira aula de abertura de contas, está certo? Abertura, movimentação, encerramento de contas. Inclusive, essa aula, o professor fala, quero dizer para o professor o seguinte, que essa aula ficou muito melhor do que a anterior. Porque o professor teve percepções que na aula anterior a gente não teve. Isso é importante, você sabe por quê? Cada vez que a gente atualiza, regrava uma aula, a gente traz novos exercícios, novas percepções, a gente recebe os e-mails das dúvidas e aí a gente já aproveita e tenta incluir na aula para sanar futuras dúvidas e isso é muito bom. Cara, pode ter certeza, esse curso é muito competitivo. Você vai ficar altamente competitivo. A segunda aula é a aula de cheques. Uma aula longa, está certo? Na qual a gente trata tudo sobre cheques. Provavelmente, eu acho muito difícil, se cair alguma questão na prova de vocês e provavelmente vai cair uma questão na aula de vocês, sobre abertura de contas e cheques, que a pergunta não esteja contida nas aulas. Isso é importante. Nosso curso preza muito pela eficácia do conteúdo. Professor, o que é eficácia do conteúdo? Eficácia do conteúdo é aquela... A eficácia do conteúdo é dizer o seguinte, que aquela aula realmente tinha o conteúdo que irá ser cobrado na prova. E você, que não conhece o LAC Concursos, você que quer estudar para a Caixa Econômica, quer fazer uma super preparação, convido você a se matricular no nosso curso da Caixa. Professor, está na terceira semana, sim. Mas eu digo para você, ainda dá tempo de você começar a aula 1, 2, 3, 4, 5 e alcançar a turma. Você não perdeu aula nenhuma. Todas as aulas, elas são gravadas e editadas e ficam à sua disposição. Pode ter absoluta certeza, absoluta certeza, que esse curso irá te ajudar muito, mas muito mesmo aí na sua preparação. Está certo? Então vamos lá, meus amigos. Terceiro guia de estudos, terceira semana de metas, não é isso? Professor, eu quero informações. Sim, a data da prova é dia 30 do 3. Professor, conta para mim aí. Fala um pouquinho sobre essa data da prova. Cara, é muito simples. Acompanhe esse curso a pari-passo. É a nossa principal campanha em vigor. Nosso principal curso é da Caixa Econômica, porque a nossa especialidade são carreiras bancárias. Então é o seguinte. Confie, acredite, dá para ficar muito competitivo no dia 30. Não deixe, está certo? Não deixe de perder esta grande oportunidade de ser aprovado na Caixa Econômica. Eu já trabalhei na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, então eu posso falar isso aí de carteirinha. Gente, domingo passado, dia 9, teve um grande concurso, o concurso do Banco do Brasil, na qual, claro, lá o concurso esteve presente. Esse curso do Banco do Brasil foi um curso muito difícil, porque o digital foi no final do ano passado, cara, é a prova. E, rapaz, foi assim, muito corrido. Professores de férias, o site também entrou num pequeno recesso, mas eu digo para vocês que nós aqui da empresa, nós aqui da nossa escola, nós nos esforçamos ao máximo e fizemos um grande curso. A prova ocorreu no domingo, e nós recebemos aí vários retornos. Antemão, dou outro recado para a galera. Nós iremos corrigir na prova na íntegra do Banco do Brasil. Vamos lá. Agradecimento. Everton Almeida Silva, forte abraço. É de São Paulo, capital. Boa tarde. Professor, sou concurseiro iniciante, e estudei pelo seu material para a prova do Banco do Brasil. E eu fui super bem na prova do dia 9 do 2. Agradeço por fazer um curso de qualidade, preço acessível e bem detalhado. Estou me preparando para a prova da caixa e vou comprar seu material. Acredito que fará toda a diferença. Muito obrigado. Então, eu recebi nessa semana vários, vários, vários e-mails de alunos nossos que fizeram a prova do Banco do Brasil, que se saíram hiper bem. Então, você que gostou do nosso curso do Banco do Brasil, garanto para você que da caixa você vai gostar muito mais. Professor, eu quero um motivo, professor, para me se dedicar, para me se esforçar mais. Cara, o primeiro motivo é consigo mesmo, cara. Você buscar a tal da estabilidade, você ser servidor público hoje, é um sonho de consumo. Só que esse sonho de consumo, muitos entendem que está longe dele, mas não é assim, cara. Concurso é um passinho por vez, é um passinho por vez que você chega lá. E nosso método aqui do Personal Coach, que você todos os dias tem uma meta de estudos, cara, ninguém segura você, cara. Ninguém segura você. O Personal Coach está aí. Vocês vão ter acesso ao Personal Coach, vocês têm acesso, tem o nome das pessoas, tem um ranking. Olha só, quando o digital for publicado, pega o nome da pessoa e compara lá com a lista de aprovados. Você vai ver. Você vai ver aí a quantidade de alunos que foram aprovados e que ficaram competitivos estudando conosco. Que é outro motivo? Isso aqui não é um concurso de um mês só. O prazo de validade é de um ano, podendo ser prorrogável por mais um. A Caixa Econômica, sem dúvida nenhuma, é o banco que mais se expande no Brasil. E pode ter certeza, cara, que vai ter, vão chamar muitas pessoas. Está certo? Não deixe de passar essa oportunidade. A prova é dia 30 de 3. É possível estudar? Claro que é. Professor, eu nunca estudei isso. Vem estudar conosco. Aqui a gente pega o cara do zero até o cara avançado. Ele fica muito competitivo. Vem cá, vamos lá. Vamos estudar conosco aqui. Primeira coisa, ranking da galera. Em três semanas de estudos, ranking nosso. Esse ranking aqui é o ranking muito real. Está certo? Na qual é o seguinte, não adianta. Nós estamos cada vez mais reforçando o nosso sistema e fechando as possíveis portazinhas que o aluno pode burlar o nosso sistema. Então, nós temos aqui, gente, em primeiro lugar, Jaderson Oliveira, representante de São Paulo, segundo colocado de Pernambuco, Thais Alígia Ribeiro, Sergipe Ricardo, Luiz Ricardo Campos, Cícera Cristiane Alves da Silva, do Rio Grande do Norte, Nilson Luiz Moreira, do Rio de Janeiro, Ademir Bispo, do Rio de Janeiro, e Valéria Cristina Anselma, do Paraná. Todos com medalhas de ouro. Tem mais. Olha como a galera está estudando. Mais um representante de São Paulo, Fernando Crepaldi, de São Paulo, Tiago Vieira da Silva, do Rio Grande do Norte, Felipe Moter Pereira, Santa Catarina. Todos com 100% de estudos. 100% das metas cumpridas. Segundo colocado, representante do Maranhão, a representante Vanessa Freitas, e terceiro de Pernambuco, Maria Francidalva Souza Ribeiro. Parabéns para todos vocês. Cara, você pode ter certeza que vocês aí estão competitivos. Professor, meu nome não está no ranking. Aliás, não está nos medalhistas. Então, o primeiro objetivo de você é você entrar entre os 20 primeiros. Cara, é dificílimo estar ali entre os 20 primeiros. Mas não é impossível. Você ficando entre os 20 primeiros, você entrou no estágio de competição. Entrar no estágio de competição não significa estar competitivo. Estar competitivo é você ganhar medalha. Então, os alunos medalhistas podem ter certeza. Mantenham. O seu objetivo daqui para o final do curso é manter no topo. Está certo? Isso aqui, a gente profaz esse tipo de coisa não para colocar um aluno contra o outro, porque as pessoas não se conhecem aqui. Mas é para você ter um parâmetro, para você fazer uma competição saudável, para você se autoavaliar e comparar com um colega. Faça isso que você não se arrependerá. Metas das semanas, aqui com a galera aqui, metas das semanas, puxada, 22 horas, né? Vamos terminar o assunto de atendimentos bancários com o professor Wendel. Faço destaque aqui uma aula para vocês que é a resolução 3694, está certo? Essa aula foi atualizada, regravada, porque recentemente ela foi alterada pelo Banco Central. e atenção com o curseiro de plantão. O examinador, em especial o SESP, adora, ama de paixão atualizações nas resoluções do Banco Central. Você sabe por quê? Vou bater marreo para vocês, cara. Papo reto. Muitos alunos estudam com material desatualizado. Verdade, professor? Verdade. Por quê, professor? Primeiro, essa matéria aqui, conhecimentos bancários, não é uma matéria normal, simples, aliás. é uma matéria que está constantemente sendo atualizada. E é muito difícil para o professor manter atualizado um curso de atualidade dos conhecimentos bancários. E os caras estudam com material free da internet. Rapaz, tem muito material excepcional, mas você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, está aí a deixa para vocês, leiam essa resolução, são aulas maravilhosas, grande nosso amigo, parceiro, professor Wendel Castelando, para a galera aí, né? Terça-feira, língua portuguesa, professor Vinícius. Quarta-feira, atenção, contratamos o professor Marcelo Saraiva, lá do Rio de Janeiro. Forte abraço, professor Marcelão. É o seguinte, o professor Marcelo, ele foi contratado especialmente para fazer um curso de atualidades para a galera da Caixa Econômica. Papo reto com vocês. vocês não devem perder pontos em atualidades, porque ele está fazendo um curso 100% focado na Caixa Econômica. Conhecimentos bancários, professor Luiz Antônio, direito do consumidor, Silvio e matemática, professor Roberto. Então, está aqui a meta da galera e domingão é o dia da sua revisão. Professor, eu quero saber aí como é que está o meu progresso. Seu progresso de estudo está assim, no final da terceira semana, você já vai estar o seguinte, você estudou 59 videoaulas e no total 58 horas de videoaulas exclusivas, detalhadas, muito bem explicadas para vocês. Isso é para você ficar muito competitivo. Faça a sua parte que nós vamos fazer a nossa, pode ter certeza. Ok? Ok, vamos fazer o nosso grande encerramento aqui da semana fazendo uma chamada para o programa Concurseiros. O programa Concurseiros das últimas duas semanas a gente repetiu o programa foi um especial da Caixa Econômica Federal. Está certo, galera? Então está aí para vocês o especial da Caixa Econômica Federal e nós vamos fazer daqui duas semanas um especial Banco do Brasil juntamente com o grande professor Wendel Castelando. A gente vai estar comentando, eu vou estar comentando a prova de atualidades do mercado financeiro, conhecimentos bancários e ele vai estar comentando a prova de atualidades em marketing para a galera. Então não percam esse grande programa do programa Concurseiros. Galera, vamos cá, eu recebi outro e-mail aqui, Banco do Brasil, cara, é incrível, nossa especialidade, só que esse cara aqui não é de São Paulo, é de Bauru, São Paulo, vamos corrigir agora, né? Professor, porque se eu corrijo agora, você não edita, eu não gosto desse negócio de editar porque fica muito mecanizado, né? Eu gosto das coisas mais espontâneas. Quem mandou esse e-mail foi o Guilherme, né? Guilherme Lima. Guilherme, muito obrigado pelo seu e-mail, esse e-mail aqui é combustível azul e nossa motivação, nós professores, nós mestres, também precisamos de ser motivados, né? Boa noite, professor Luiz Antônio, tudo bem com o senhor? Tudo bem, legal. Estou escrevendo esse e-mail como forma de agradecer e como reporte sobre como me saí no concurso do Banco do Brasil no último dia 2 do 12 de 2014. Bem, sou da área de TI, especificamente área de servidores e infraestrutura e tenho pouco conhecimento em programação, porém, como sou da área e meu irmão trabalha na DTEC do Banco do Brasil, DTEC é Diretoria de Tecnologia. Me incentivou a prestar e resolvi arriscar e estudei em paralelo com as suas aulas do senhor o conteúdo de informática específica. Acredito que aí foi meu erro. da parte bancária eu consegui fazer cerca de 64%. Diga-se de passagem que é meu primeiro concurso e com a parte de TI acertei a cerca de 20%, a qual me desclassifica automaticamente. Ó, Guilherme, essas coisas acontecem, fica tranquilo aí. Porém, não vou desistir. Exatamente. Vou prestar o concurso da caixa na parte de TI também, pois como li no digital tem muito mais, tem muito mais vezes com o que eu faço no digital do bebê. e mandei para o Manuel o comprovante do depósito de 40 reais para preparar melhor toda essa certeza para passar. Gostaria que o senhor continuasse com essa energia positiva, incentivando a todos como tem feito em todas as aulas e com a desconcentração em alguns momentos das aulas, pois quebra o gelo da matéria e certa forma dá uma marcadas nas aulas e facilita a memorização. Outra coisa é que eu gostaria de salientar que são os professores Wendel, Roberto Toledo e Sidney, pois são excelentes professores e sem sombra de dúvida aprendi muito com eles e em especial com o senhor. Um grande abraço e novamente parabéns ao LAC Concursos. Muito obrigado, eu que agradeço, Guilherme. Nós aqui, você pode ter certeza que nós nos preocupamos nos detalhes dos cursos. Eu sei que a nossa estrutura hoje é uma estrutura muito grande. cada dia que passa nossos alunos são muito mais exigentes, isso nos cobra, a gente aceita essa cobrança e a gente procura melhorar a cada dia, tá certo? Olha só, encerramento, fala muito bem disso. Olha, vamos pegar essa imagem aqui, né? Isso aqui parece lá um ciclo de soler, né? O cara aí, olha só, que dificuldade, o cara manter-se equilibrado com um braço só, né? Se você quer alcançar excelência nas grandes coisas, você deve desenvolver o hábito nas pequenas. Excelência não é uma exceção, ela é uma atitude predominante. Olha só, então se você quer buscar o resultado, se você quer ficar competitivo, vou fazer uma analogia a essa frase. Cumpra as suas metas diárias, são pequenas coisas, cada, é um degrauzinho que você vai avançando até você ficar em estágio de competição, ficar competitivo e ser aprovado. Meus amigos, minhas amigas, um forte abraço, tenha uma excelente semana de estudos e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.